Muita zero latência, tá com gostosinho, sem maldade, esquece Sexta-feira, Play TV, nós tá como? Não recolhe Ai caralho, tá mal fio, nossa, tá gostoso, não tá? Ai, pico Pix, caralho Hoje nós tá como? Xambão, botando pra focar Ai caralho, pega Sou os que solam na sexin, sai pico, pico supremo, nem sai ver com os mais Tento que surto, sujeito, sem signo, sem trussado, sabe como falar Sobe sozinho, cê sempre solucido, cês me diz, cê é um sinal de cês, pai Uso só, droga, bem, vida, buraco, só, bunda no banco, nomes finais Passa sem fácil, caminho mais longo, curta, brincada, leite em um iPhone Sinalização, super sincero, silencioso, sigo, sinto de boy Somo um trap, toca X, X, toca drums, X, toca Mac, meu Peguei viol dos gringos, cara branca e fiz o viol morando no Brasil Mainstream, glow, dream, dream team, push game Pump it up, negro, ninguém vive, só de frustração, busca seu entende Te põe nada, paixão, segue o jogo, chego só na bora e te noto Tô preocupado com a razão do tudo e eu tô preocupado com feijão com arroz Cheio de marra, mas não arruma nada Tô de chinelo, comprego e caguei pra soprada Cordão de prata, não quer arrumar nada Hoje nós conquistamos, já foi pano virada Seja bem as quadras, com as caras e nada Tô de pé no chão e quero inspirar os quebrados Uma melhorada, pra nós não deram nada Sigo nessa busca pra não precisar de nada Cancelei essas ideias de fazer sucesso Quero fazer só arte, dinheiro e sexo Não depende de mim, se você tá esperto Eu não espero leitura, se eu não faço anexo Olha no espelho, o meu vulgo é merro Não sou virtual, e nem virtuoso O que me faz real é o Thiago e o Lelo Qual o limite pra fazer dinheiro? Fazer um castelo, erguei os parceiros Sendo que a fome acontece agora Saudade resolve com o couveiro O gringo treme se vê uma favela Mas é real trap, funk Nutella Sai do condor, entra na viela Tá igual condor, rodinhando treta Esperando o sangue, mano, o céu da tela E eu sou o único voz da cena Que não tem medo e fala na cara Por isso o bandido respeita Igual o rétima retificada Por isso me querem do lado Sabe que eu sempre atraio dinheiro Putas e artes, putas e carro Cê viu pica-pau, mas não compre Revoada, é coisa séria Festa pra artista sempre é trabalho Meu empresário é minha caneta E a boemia pra mim é um palco Quero morrer que nem rockstar Tipo o Kevin pode até julgar Cê não entenderia essa minha brisa De viver pra sempre na boca da vida Cheio de marra, mãe não arruma nada Tô de chinelo com pregui, caguei pra soprada Cordão de prata, não quero no Ronaldo Tô de nós conquistamos, já foi bom no virado Cê já vê nas quadras, não ascai em nada Tô de pé no chão e quer inspirar os quebrados Tô de pé no chão e querendo nada Tô de pé no chão e querendo nada Segura é só buscar pra não precisar de nada Ai, vim com o Pix, caralho Hoje nós tá com... Botando papuca Ai, caralho 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 Caralho